Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena à Zémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Uma juíza do Tribunal de Dili pediu mapas e outros documentos para decidir sobre um embargo a terceiros apresentado pelo governo. Em causa está o terreno da pedreira do Porto de Tíbar, cuja propriedade é parcialmente disputada. A audiência estava inicialmente marcada para deliberar sobre uma polêmica providência cautelar concedida a uma empresa. Reivindica ser dono de parte do terreno. A juíza Maria Viana deliberou que vai decidir sobre o embarco terceiros apresentado por quatro membros do governo timorense em nome do Estado. Em causa está um polêmico processo relativo à posse de parte de um terreno que foi alugado ao Estado timorense pela empresa Cinha Harbor. A companhia está atualmente a construir o novo Porto de Tíbar, mas um cidadão timorense reivindica ser seu. O caso causou polêmica depois de Sanana Guzmão ter ido pessoalmente derrubar uma vedação que tinha sido colocada em parte do terreno pelo empresário que disputa a sua posse. Sanana Guzmão apontou o dedo ao que disse ser mafia na justiça, suscitando uma investigação do governo e autoridades judiciais. Já o ministro da Justiça confirmou que foram detetadas irregularidades no serviços de terras e propriedades. Na sala do tribunal estavam de um lado advogados da empresa Cinha Harbor Timor e do outro estavam advogados de Edêncio New Orleans Soares, que reivindica ser dono de parte do terreno 1,9 hectares da pedreira. O terceiro advogado da Cinha Harbor apresentado se baseia no Código de Processo Civil. O documento indica que o embarco a terceiros tem que ser ouvido primeiro pelo que se suspende o processo de providência cautelar. Pedro Aparício, advogado de Edêncio Soares, disse que a juíza tinha enviado uma carta a pedir documentos adicionais sobre a localização e mapeamento do terreno. A confusão adicional no caso surge porque a parcela referenciada na providência cautelar não é da pedreira, mas de outro local. Apesar disso, os oficiais da Justiça permitiram que Soares veda-se o que diz ser o seu terreno na pedreira. Isto levou a uma suspensão imediata dos trabalhos de remoção de pedra para o porto de Tíbar. O governo considerou que a decisão do tribunal de Dili de dar provimento à providência cautelar teve consequências diretas e imediatas na construção do porto de Tíbar. O governo sustentou que os documentos e mapas confirmam que a providência incidiu sobre a parcela errada. O embarco de terceiros é assinado pelos ministros Azil Pereira, Sara Lobo Brites, José Agostino da Silva e Salvador Pires. O dia decorre com aparente normalidade em Bissau depois de uma escalada da tensão política. A escalada de tensão política nos últimos dias na Guiné-Bissau não parece preocupar os guineenses. O dia decorre com normalidade em Bissau, apesar do reforço da segurança em algumas instituições do Estado. No centro do tumulto político está a decisão do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, de demitir na segunda-feira o governo liderado por Aristides Gomes e a consequente nomeação um dia depois de Faustinembali como primeiro-ministro. Aristides Gomes, que foi nomeado chefe do governo depois das eleições legislativas de março, recusa abandonar o cargo apesar da exoneração. Mas as ruas da capital contrastam com o momento difícil que a política do país vive. O comércio e os serviços decorrem como se nada se passasse. No entanto, a eventual calma da população não deve ser confundida com desinteresse. Ter uma atenção muito visível e presente nos bairros, nas cidades, as pessoas estão num estado de alerta a acompanhar a resposta que virá, sobretudo, desse embate que, se teremos ou não, uma intervenção militar no jogo. Se não teremos uma intervenção militar no jogo, a acalmia vai continuar, a população vai ficar na expectativa sobre como é que os atores vão conseguir sair desse impasse patrocinado pelo presidente da República. Do contrário, se houver uma intervenção militar, logicamente, que o pânico vai aumentar e isso pode causar muitos problemas. A vida na capital da Guiné-Bissau decorre enquanto se aguarda para saber se o país irá sofrer alguma intervenção militar. As forças da ECOMIB, da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, estão desde 2012 a mediar a situação política no país, com um contingente de quase 600 militares. O decreto do presidente, que exonerou o primeiro-ministro, foi considerado ilegal por esta comunidade, que manifestou o apoio ao chefe do governo, sei das legislativas. Também Portugal e o secretário-geral da CPLP já consideraram que Aristides Gomes tem legitimidade para governar o país. O Brasil é uma potência agrícola e está entre os principais exportadores mundiais de açúcar, laranja, café, carne bovina, aves e sosa. Com a sua luz solar equatorial e colhetas o ano inteiro, o Brasil é também um local fértil para insetos, fungos e ervas daninas. Para mantê-los afastados, os agricultores estão a aplicar cada vez mais pesticidas. O que a gente verifica no Brasil, vários pesquisadores têm indicado, é um número expressivo de casos de câncer, possivelmente relacionados à exposição por agrotóxicos. A própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão do nosso Ministério da Saúde, destinado a lidar com os impactos dessas substâncias, quando avalia, por exemplo, quando avaliou uma das substâncias que se chama cefato no Brasil, em sua nota técnica, indicou que o câncer deverá ser a principal causa de morte no Brasil a partir de 2020. Não é hoje, hoje é a segunda causa de morte. Há anos, o Brasil está entre os principais importadores de pesticidas do mundo. No entanto, os moradores e os especialistas questionam a que preço. A gente vê uma alta incidência de neoplasias hematológicas, como leucemias e linfomas, por exemplo, mas também alguns tipos de câncer do trato gastrointestinal, estômago, intestino, que são diretamente relacionados com isso. Também câncer de pulmão. O governo de Zair Bolsonaro aprovou usar 410 novos pesticidas, de acordo com a média local. O governo defende o uso dos novos pesticidas como um meio de aumentar a produtividade no setor agrícola do país. Segundo o Instituto Nacional do Cancro, a região com maior índice de cancro em 2017 foi a região sul. Fazem parte desta zona os estados da Paraná, Santa Caterina e Rio Grande do Sol. Olha, agora no último tempo usava, mas do começo a gente não se cuidava, né? Era roupa normal e até antigamente tinha esse pó, né? Para matar a largarta. Isso acho que era mais que pegava. Isso era poeira só. No centro de oncologia da cidade de Izui, vários pacientes aguardam tratamento de quimioterapia. Reduziu o uso de agrotóxicos. A gente ter como horizonte, não permitindo no Brasil substâncias que são proibidas, por exemplo, na União Europeia, no Japão e nos Estados Unidos. E essas substâncias, a grande maioria delas foi proibida justamente por conta de efeito à saúde humana e à saúde ambiental. A gente não pode tolerar no Brasil que essas substâncias continuem sendo autorizadas. O ex-primeiro-ministro José Sócrates classificou de infeliz uma declaração do procurador Rosário Teixeira e pede que ele se retrate. Eu não tenho nada para vos dizer, porque não faço comentários sobre o que se passa no tribunal. Mas hoje reparei que vindo uma declaração do senhor procurador nos jornais. Uma declaração segundo a qual, no final, as teremos contas ou faremos contas. Eu considero essa declaração uma declaração profundamente infeliz e completamente imprópria de um procurador. Mas é muito revelador daquilo que esteve sempre na base de todo este processo, uma certa motivação pessoal. Eu pensava que os procuradores da República tinham apenas uma preocupação com a justiça e com a legalidade democrática. Espero, portanto, que o senhor procurador tenha a oportunidade de retificar essa influência de declaração. Mas esse é o papel do Ministério Público, é tomar uma posição e defende essa posição, não é? Portanto, eu não tenho um... Não, é isso que por lei o Ministério Público está obrigado a fazer, a sustentar a acusação e sustentar a prova que produziu, a leitura que fez da água dos indícios, nesta fase. É isso que está na lei. Doutor, isto é um ataque de quem já não tem nada a perder neste momento? Não, não é ataque nenhum. É uma invenção, uma formulação sobre uma expressão que é comum. Com o bem natural, os seus processos têm as suas bases e, no final, é que as coisas são apreciadas. O primeiro-ministro português afirmou que intenciona abrir até o final de dezembro mais 20 unidades de saúde e familiares. Ao longo da legislatura, pretende também disponibilizar, por via de oferta pública, mais de 10 mil habitações. Para promover um mercado de arrendamento equilibrado, acessível e seguro para todos, é necessário aumentar também a oferta pública de habitação, seja por iniciativa municipal, mas também do Estado. Em especial, a partir da valorização do seu próprio património subaproveitado. Assim, pretendemos até ao final da legislatura disponibilizar uma oferta pública para arrendamento acessível, por parte do Estado, de mais 10 mil habitações. A redução tarifária, proporcionada pelos novos espaços sociais, demonstra bem a importância e as vantagens da descentralização. E teve uma expressão significativa no aumento do rendimento disponível das famílias, para além de facilitar a sua mobilidade e, muito importante, de contribuir para a redução das emissões de CO2. Percebe-se agora melhor a prioridade que definimos desde o primeiro dia da anterior legislatura na importância de investir nos transportes públicos. Percebe-se agora melhor a importância dos concursos de aquisição lançados na legislatura anterior e que permitirão reforçar agora nesta legislatura significativamente a oferta de transportes públicos. 10 novos navios para a Trastejo, 700 novos autocarros, 14 novas composições para o Metro de Lisboa, 18 novas composições para o Metro do Porto, 22 novos de comboios para a CP. E ainda 20 comboios, eu vejo que finalmente percebem que para colher é preciso primeiro semear. Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe para continuar, faz favor. E para a satisfação de todos os portugueses e também pelos vistos de todos e os senhores deputados, a estes novos 20 comboios para a CP podemos acrescentar 20 comboios que estão parados há muitos anos, mas graças ao plano de recuperação do material circulante, vão voltar a entrar em funcionamento e a circular nos carris, porque de novo temos o país nos carris. Não, eu agradeço aliás que sublinhem mais a importância do que eu estou a dizer. Quanto mais reagirem, mais os cidadãos percebem a importância da mudança que continuamos e estamos a concluir a fazer. A legislatura que agora começa será inevitavelmente marcada pelo desenvolvimento das potencialidades abertas pela nova Lei de Bases da Saúde. Mas é muito importante que este trabalho legislativo não nos distraia nem desfoque daquilo que é essencial, que é a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos. A prioridade continua a ser o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários. Para além das 103, novas unidades de saúde familiar criadas na anterior legislatura estarão ainda em funcionamento, até 31 dezembro deste ano, mais 20 unidades de saúde familiar, já a concretizar o objetivo que nos propusemos de generalizar este modelo ao longo da presente legislatura. Prosseguiremos com a agenda de simplificação administrativa. Assim, e a título de exemplo, iremos harmonizar os dados biométricos recolhidos para a emissão do cartão do cidadão e para a emissão do passaporte, dispensando aos cidadãos uma dupla recolha e aliviando os serviços de um trabalho duplicado. Trabalharemos para aumentar a confiança dos cidadãos nas suas instituições. Na anterior legislatura aprovámos já um vasto conjunto de medidas de prevenção e combate à corrupção, desde o novo Código dos Contratos Públicos até ao reforço da Polícia Judiciária sob o ponto de vista orgânico, técnico e humano. O programa do Governo leva este combate ainda mais longe, designadamente propondo penas acessórias que dupliquem o período de inibição para o exercício de cargos públicos e que permitam decretar a falta de idoneidade de gerentes e administradores de sociedades que tenham sido condenados pelas práticas de crimes de corrupção. O primeiro-ministro português apontou que a direita, todas juntas, só pode derrotar o PS se somar os seus votos aos do PAN e das bancadas à esquerda dos socialistas. Eu creio que a interpretação dos resultados eleitorais é bastante clara. Os portugueses disseram nas urnas que a avaliação, que fazia uma avaliação positiva dos últimos quatro anos, que gostaram da solução política que permitiu a mudança em 2015 e que desejavam agora a persecução da mesma solução política com um PS mais forte. E, efetivamente, temos hoje um PS mais forte. Disse, e é verdade, que a direita toda junta, desde o PSD ao Chega, só poderá derrotar o Partido Socialista nesta Assembleia da República, se conseguir somar aos seus votos, os votos do PAN e os votos de toda a esquerda. Sem os votos de toda a esquerda e os votos do PAN, a direita não vence o Partido Socialista nesta Assembleia da República. E este dado não é aritmético, é político. Significa que os portugueses disseram que querem mesmo uma democracia viva, onde haja um governo do PS, ancorado no seu espaço político próprio, que é a esquerda, e também querem uma alternativa clara, polarizada à direita pelo PSD. Compete-nos a nós assegurar que estas condições políticas criadas pelos portugueses, assegurem estabilidade efetiva ao longo dos próximos quatro anos. E, para isso, obviamente não tenho dúvidas que o dever de promover o diálogo e de promover o compromisso cabe a quem ganha as eleições. E é essa a postura com que devemos estar nesta Assembleia da República, com a humildade democrática e com o mesmo espírito e vontade de construir soluções que permitam dar continuidade à mudança, como estivemos na legislatura anterior. Houve momentos mais fáceis, houve momentos mais difíceis. Há uma coisa que tenho a certeza. O que garantiu a durabilidade da anterior solução governativa não foi ela ter assentado num acordo de papel passado. Esse papel, esses papéis, esgotaram-se, aliás, ao fim de dois anos de legislatura. E se tivermos uma legislatura de quatro anos, foi porque, em conjunto, conseguimos ir muito além daquilo que tínhamos assinado nas posições conjuntas. E se foi possível há quatro anos, durante aqueles quatro anos, será a primaria de razão possível agora, nestes novos quatro anos. António Costa anunciou que o Governo lançará um sistema precoce no pré-escolar de problemas de literacia e numeracia. Pretende, igualmente, reeditar o contrato para proporcionar estabilidade financeira às instituições de ensino superior. Iremos lançar um sistema de ação precoce no pré-escolar de problemas de literacia e de numeracia. E vamos reforçar o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, definindo uma ação integrada sob a aprendizagem da matemática, que, como sabemos, é uma das maiores causas de insucesso e de abandono escolar precoce. No ensino superior, nos últimos quatro anos, registámos um assinalável aumento de 21% no número de alunos inscritos. Subimos de 40% para 50% os jovens que, com 20 anos, estão a frequentar o ensino superior, o que constitui um forte impulso para podermos alcançar antecipadamente a meta que a União Europeia fixou só para 2030, de termos 60% dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior. Posso hoje anunciar que, já na próxima semana, voltaremos a assinar, com todas as universidades e politécnicos, um novo contrato de confiança, já acordado, de forma a garantir a estas instituições um horizonte estável de financiamento para toda a legislatura. E quero aqui recordar novamente o compromisso já assumido de, também nesta legislatura, acrescentar 12 mil novas camas em residências estudantis às 15 mil já existentes, o que é essencial para que ninguém deixe de estudar no ensino superior por carências económicas. O secretário-geral do PCP, Zerónimo de Sousa, criticou o programa do governo. No entanto, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que há base para convergências e desafiou a continuar o caminho conjunto. No debate do programa do 22º Governo Constitucional, o secretário-geral do PCP considerou que o documento é vácuo e abrazente. refere ainda que não responde às necessidades do país em áreas como o trabalho, a saúde, a habitação e a cultura. Estaremos perante o programa que o país precisa, um programa que responda à necessidade de aumentar a produção nacional e o investimento público, que dá valor ao trabalho e aos trabalhadores, que dá resposta urgente a problemas urgentes que ameaçam o Serviço Nacional de Saúde, onde basta não fazer nada daquilo que é urgente fazer para o destruir? Estamos perante um programa que dá centralidade ao direito à habitação e valoriza a cultura? Não, não estamos. Estamos perante um programa vago e abrangente, elaborado para não se comprometer em concreto com as opções políticas que nas diversas áreas se impõem, com formulações que indiciam soluções de sentido negativo ou mesmo de retrocesso na administração pública, transportes, ambiente, deficiência, forças de segurança e forças armadas, poder local a par das omissões em matéria relevantes. Onde o programa é claro é nas opções de política macroeconómica, rígido, na prioridade ao déficit em detrimento do investimento, à economia na ótica do interesse do capital em detrimento do trabalho, na prioridade à dívida em detrimento da capacitação da administração pública, na prioridade a visões assistencialistas, em prejuízo das opções de justiça, na distribuição da riqueza produzida e do verdadeiro combate à pobreza. Passemos a cinco questões concretas, começando pelo aumento geral dos salários, que é uma emergência nacional. Para garantir o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, é necessário um conjunto de medidas em que se inclui a defesa e dinamização da contratação coletiva, mas também a fixação do salário mínimo nacional a 850 euros, ambas as propostas já apresentadas pelo PCP. Que opção vai o Governo fazer? Vai convergir com o PCP nestas propostas e objetivos? E em relação à precariedade, o PCP já apresentou um conjunto de propostas para o combate à precariedade, em defesa dos vínculos efetivos para quem desempenha funções permanentes? Insistimos na necessidade da conclusão do PREVPAP, garantindo o vínculo efetivo a todos os trabalhadores da administração pública que desempenham funções permanentes. Vai o Governo convergir com esta proposta do PCP, assumindo o combate à precariedade laboral como uma questão decisiva para todos os trabalhadores, em particular para as jovens gerações? Terceira questão, sobre a falta de trabalhadores nos serviços públicos. Vai ou não o Governo convergir com as propostas do PCP para a contratação urgente de profissionais de saúde, de auxiliares da ação educativa, de funcionários judiciais e de profissionais das Forças de Segurança e de tantos outros trabalhadores que fazem falta aos serviços públicos. São os direitos dos portugueses que estão postos em causa. As propostas do PCP correspondem a medidas urgentes, como a situação da pediatria do Hospital Garcia da Horta demonstra de forma dramática e é necessário saber que opção fará o Governo nesta matéria. Quarta questão, sobre os transportes públicos, o PCP já apresentou propostas para que as medidas tomadas na anterior legislatura sejam definitivamente fixadas na lei, reforçadas na sua abrangência e impacto com o reforço das medidas de redução dos preços dos espaços, de alargamento da oferta de transporte público e da sua aplicação global em todo o território nacional de forma idêntica. Vai o Governo convergir com estas propostas do PCP? Na resposta, o Primeiro-Ministro relativizou as divergências com o PCP e desafiou o Zeronimo de Sousa a dar continuidade à mudança iniciada em 2015. Contestou ainda a ideia de que o programa do Governo não contém compromissos concretos enunciado a medidas já em curso ou previstas nesses setores. E como o Sr. Deputado costumava dizer, e espero que continue a dizer, enquanto houver caminho para andar, cá estamos nós para continuar a andar. Pela minha parte, vejo caminho para andar e vou continuar a andar. E gostaria muito de não andar sozinho. E por isso, Sr. Deputado, é muito bem-vindo e é para responder positivamente à questão que os portugueses perguntam, que é vamos ou não vamos dar continuidade à mudança que iniciámos em 2015. Sr. Deputado, diz que há falta de compromissos concretos. Falta de compromissos concretos? Então, quando na habitação, nós para além do compromisso de desenvolver a lei de bases, para além da nova geração de políticas de habitação que lançamos, para além do programa de arrendamento acessível, nos comprometemos com metas concretas, de até ao final desta legislatura, só da parte da promoção pública do Estado, colocarmos 10 mil fogos em arrendamento acessível, de até aos 50 anos do 25 de Abril em 2024, assegurarmos às 26 mil famílias, que ainda hoje não têm uma habitação condigna, que terão todas uma habitação condigna, para assim celebrarmos condignamente o 25 de Abril, então isto não são compromissos concretos. Em matéria de transportes públicos, não são compromissos concretos. Os 10 novos navios que estão a serem adquiridos para a Transtejo, os 700 autocarros que estão a serem adquiridos para vários sistemas de transportes em todo o país, as 14 novas composições para o Metro de Lisboa, as 18 novas composições para o Metro do Porto, os 22 novos comboios para a CPI, os 20 comboios estão finalmente a serem reparados na CPI, então isto não são compromissos concretos, Sr. Deputado. Não são seguramente os objetivos nestas questões que nos dividem. Podemos estar mais ou menos próximos em cada uma delas, mas o rumo que temos é exatamente o mesmo e por isso espero que demos continuidade, tal como tem dado continuidade à sua atividade parlamentar, demos continuidade nesta legislatura à mudança política que iniciámos em 2015 e que o nosso país, os nossos cidadãos, querem que agora prossegue nesta legislatura. A deputada única do Livre, Zocine Moreira, defendeu que a igualdade deve ser o objetivo número um de um governo do século XXI. Manifestou a disponibilidade do partido para apoiar e incentivar todas as iniciativas nesse sentido. Um, iz stressed, zzzz, 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 con... Vivo. Poo. 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 21 necessita necessariamente de encontrar, enquanto o objetivo número 1, a igualdade e é esta igualdade o nosso objetivo. E nós iremos estar completamente a auxiliar, a incentivar as iniciativas, qualquer iniciativa que se relaciona com o aumento da igualdade, com a redução das... ...e especialmente uma igualdade que não... ...seja unicamente uma igualdade... ...retórica, mas com uma ótica feminista, com uma ótica anti... ...esta e uma igualdade que em momento... ...algo... ...com... ...com... ...relativamente... ...diz a necessidade do aumento do ordenado mínimo... ...nacional... ...e o investimento no... ...isso... ...nacional de... ...saúde. O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal considera pouco claro se a Alemanha vai ter ou não uma recessão. Segundo o responsável, é preciso ver quais as medidas orçamentais que serão tomadas. Qualquer coisa que afeta um dos nossos principais quatro parceiros comerciais tem de me preocupar por inerência. Eu creio que ainda não é bem claro qual é que é a dimensão, quer dizer, se vamos ter uma recessão e em que moldes, ou pelo menos em que dimensão. Aliás, se formos a ver as estimativas ao ano na Alemanha ainda são de crescimento. Há alguns setores que obviamente têm mais preocupações. Agora, eu também acho que temos de ver isto na perspectiva certa. Isto é, é capaz talvez influenciar até mais a nossa perspectiva de consumo, sabendo que isto afeta diretamente um parceiro comercial nosso. E esse parceiro comercial está a ser afetado, entre outras, por questões de guerras comerciais também noutras geografias, disposição a outras geografias. Mas há uma larga maioria de fornecimentos para a Alemanha, nomeadamente no setor automóvel, que muitos deles estão contratualizados há muitos anos. E, portanto, eu tenho dúvidas que têm uma grande alteração independentemente do ciclo. Agora, como é óbvio, tem de ser uma preocupação e tem de ser muito bem acompanhado. Mais uma vez aqui o segredo é diversificação, diversificação, diversificação. Portanto, está a acompanhar com serenidade o que se passa. Sim, e também acho que vale a pena os portugueses esperarem para perceber também quais são as medidas orçamentais que se vão tomar na Alemanha, porque, aí isso parece ser claro, há uma preocupação de todos os agentes na Alemanha para que se possa evitar uma reção. Agora, tudo depende da dimensão da intervenção. Um sistema inovador em teste no aeroporto de Lisboa permite aos passageiros que viajam uma passagem mais rápida pelos controlos fronteiros. Um sistema inovador em teste no aeroporto de Lisboa permite aos passageiros que viajam para fora da Europa uma passagem mais rápida pelos controlos fronteiriços, procurando-se assim evitar filas e garantir a mobilidade num aeroporto congestionado. O sistema Biometrics on the Move é uma parceria da Agência Europeia de Fronteiras Frontex, da ANA Aeroportos de Portugal e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Através de um ecrã de toque, a máquina guia o passageiro pela leitura do passaporte, recolha de impressões digitais e fotografia. O passageiro chega ao aeroporto, dirige-se ao nosso quiosque que está na zona das partidas, lê o passaporte, portanto os dados nessa altura são recolhidos temporariamente, é feita a validação em relação à nacionalidade do passageiro, tem que ser passageiro europeu, maior de 18 anos e estar a viajar para um destino fora da Europa, logo ter que atravessar a fronteira. Se isso tudo for validado, é então só nessa altura que são recolhidos os dados biográficos, biométricos, a fotografia e as impressões digitais. Se tudo estiver conforme, é aceito o processo, nessa altura é enviado para o CEF onde são feitas as validações todas de seguranças, da mesma maneira como são feitas aqui na fronteira e a pessoa é autorizada a subir. Faz os controles normais aeroportuários, dos de segurança e tudo mais e quando se apresenta à fronteira, aí sim usa a nossa nova máquina em que é recolhida a impressão digital de uma forma touchless, portanto sem tocar e a fotografia, enquanto a pessoa está sempre em movimento, portanto a ideia é a pessoa não ter que parar, não tem que voltar a mostrar os documentos, só tem que andar. Dentro de três anos, todas as fronteiras da Europa terão que funcionar de uma maneira uniforme com necessidade de nova tecnologia como a que está a ser agora testada. Existe um regulamento que vai implicar daqui a três anos novas fronteiras em toda a Europa, portanto todos os países neste momento estão-se a esforçar para criar nova tecnologia. Este é um projeto piloto, é o primeiro que tem estado a ser feito deste género e está a ter uma aceitação fantástica por parte dos passageiros e também da nossa parte, ou seja, todas as métricas que estão a ser medidas, todos os dados estatísticos estão-se a revelar bastante agradáveis, portanto é bastante fiável. É o tempo de passagem, a diminuição desse tempo, ou seja, nós sabemos que a vida de um passageiro num aeroporto é sempre complicada, perde-se muito tempo em vários sítios e estamos a tentar diminuir esse tempo, portanto facilitando a vida para o passageiro, nunca diminuindo de modo algum ou comprometendo a segurança da fronteira. Para um aeroporto como Humberto Delgado, é urgente criar formas mais ágeis para os passageiros circularem. É urgente, nós de dia para dia, de ano para ano, o incremento de passageiros é exponencial, é muito, muito grande. Se nós não criarmos todas as pessoas que estão a operar aqui no aeroporto, temos que criar formas mais ágeis de fazer com que os passageiros circulem nos aeroportos de uma forma muito segura, mas muito dinâmica, que senão é incomportável. Foi super rápido, ágil, foram 30 segundos ali na primeira máquina, com reconhecimento do passaporte. Eu penso que isto é uma solução que vai facilitar muito a vida de quem faz este tipo de voos. Por quem viaja bastante. Por quem viaja muito e talvez melhorar a segurança. Este sistema piloto está a ser aplicado há três semanas. Até agora, cerca de 1.100 passageiros já aceitaram a experiência. Segundo a ANA Aeroportos de Portugal, este projeto em Lisboa serve de benchmark a outros aeroportos da rede nacional, bem como a nível internacional. O presidente da Regência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal disse ter perspectivas muito positivas sobre a quarta edição da Web Summit. Espera que sejam superados os 70 mil participantes. Perpetivas muito positivas. O Web Summit é sempre uma semana fantástica para nós. Há muita ação, há muitos clientes novos, há muitos conhecimentos novos. Portanto, estamos muito entusiasmados por mais uma edição do Web Summit. Creio que desta vez se pode eventualmente até superar mais de 70 mil participantes. Portanto, são mais pessoas que vêm visitar e conhecer Portugal como destino de negócios. Para além disso, eu acho que com as vitórias que temos tido em termos de investimento nestes últimos três anos, nós temos uma história cada vez mais forte. Aliás, foi a mensagem que eu passei aqui. Nós temos também, até para sermos competitivos ao nível certo, também estar conscientes das vitórias que já obtivemos. E portanto, nós hoje em dia temos desenvolvimento de software das maiores empresas de setor automóvel a mão em Portugal, todas. Temos a Google, temos a Cisco, temos um conjunto muito alargado de outras empresas americanas e empresas de altíssimo valor tecnológico, como a Cloudflare. Temos também cada vez mais empresas do setor tech inglês a virem para cá. E isso gera um interesse, obviamente, dos outros países todos, das outras geografias todas. E portanto, acho que este é mais um momento para tentarmos estabelecer mais contactos e, se tudo correr bem, trazer mais negócios para o país. Com mais de 40 metros de altura e 13 mil metros de tecido, o maior balão de ar quente comercial do mundo pôde voar nos céus do ribateso, Portugal. Com capacidade para 34 pessoas, o maior balão a voar comercialmente no mundo foi apresentado em Croce, no distrito de Santarém. As nuvens baixas impediram que, depois de ensuflado, o balão subisse. O levantar dos balões de ar quente está dependente da meteorologia. A presença de muitas nuvens obrigou a direção do festival a optar pela não subida. A asa fama começa cedo. Por volta das 6 horas e 15, começaram a chegar ao local os caros dos balonistas. A maioria são estrangeiros que começam a desenrolar o tecido que compõe o balão, colocando o cesto e a posição para ser amarrado. Depois potentes ventoínas insuflam o balão, sendo o toque final dado com o gás. Em Portugal, os voos são feitos às primeiras horas da manhã. Segundo o diretor do festival, é quando a atmosfera está mais estável. No ano passado, passaram pelo festival cerca de 15 mil pessoas. Este ano, a organização prevê pelo menos 20 mil apesar da previsão de mau tempo para o fim de semana. O festival tem este ano mais atividades para toda a família. Proporciona, além dos voos, livros de balão, um programa que inclui jornadas de gastronomia tradicional, feiras do livro e artesanato. O evento procura ainda consencializar o público para a importância da floresta de montado. Em Portugal, Olga Roriz lança a nova peça Autópsia. Faz um apelo à reflexão ao corpo como lugar de salvação possível para a inquietação da vida e a forma como vivemos no planeta explorado. A Autópsia, a nova peça de Olga Roriz, é um elogio ao corpo humano e uma reflexão sobre o ser como o único lugar de salvação possível num planeta demasiado explorado. O nome de ser Autópsia tem, desde o princípio para mim, tem a ver com uma reflexão no interior de nós próprios, como bem do grego, Autópsia, visão de nós próprios. Este trabalho surgiu de uma inquietação e de uma eleição do corpo e do movimento até chegar a algo maior. Quando pensei na origem do ser humano, na nossa origem, ao mesmo tempo pensei na origem da Terra e pensei nos problemas que existem hoje em dia neste planeta. E isso acabou por se cruzar com esta visão interior. E também um bocadinho como é que nós, como seres humanos, individualmente e coletivamente, podemos ir testando a forma como estamos aqui neste planeta. A emergência climática, a poluição e o consumo desenfriados são temas presentes nesta peça. Assuntos complexos, vertidos para o palco através do movimento e onde o corpo é o refúgio encontrado num mundo que é cada vez mais volátil e agressivo. Mas foi ao longo de um grande percurso e de uma grande pesquisa deste ser, deste estar do ser humano sobre este sítio onde nós vivemos, sobre esta nossa grande casa, que eu construí este espetáculo e realmente eleger o corpo a um lugar de salvação possível. O espetáculo estreia a 1 de novembro e pode ser visto até dia 3 no Teatro Municipal São Luís em Lisboa, onde terá apresentações diárias. Em 2020, autópsia rumo à Viena do Castelo, terra natal da coreógrafa, seguindo-se uma digressão de norte a sul do país, onde o corpo é o refúgio de um mundo cada vez mais desgastado. O artista português Odete, que tem na técnica 3D, inaugurou na Amadora a primeira exposição a solo após mais de duas décadas a pintar nas ruas. Depois de mais de 20 anos a pintar nas ruas, Odete inaugurou a primeira exposição a solo na Amadora. Escala 10.1 utiliza a tão característica técnica 3D do artista português. O que eu faço até mesmo nos cantos de ilusão óptica, muitas vezes e em algumas pinturas, eu tento sempre transformar um bocadinho a dimensão das coisas. Ou seja, exagerar no tamanho de uma abelha ou diminuir algo que é grande para um ponto pequenino em relação ao humano. E os quadros aqui praticamente surgiu a ideia da escala 10 por 1, que é tipo a ampliação de algo, não é? Objeto... Nesta exposição, os murais e as latas de grafite foram substituídos pela pintura acrílico e óleo. Isto também foi, alguns deles foram um bocadinho feitos, pode-se dizer, quase de emergência, à pressa, porque a exposição também surgiu um bocadinho assim, quase de improviso, eu não tinha muito material já pintado, que me agradasse também mostrar ao público. E acabei, pronto, de ter que recorrer um bocado mais a acrílico, apesar de também gostar de óleo. Há aqui só um que é pintado a spray e depois há os dois cantos que também são pintados a spray. E nas paredes estão quadros, alguns com mais de 10 anos, dos tempos em que ainda era tatuador. Praticamente acho que é também a minha visão ao longo dos anos. Eu sempre pintei um bocado 3D, mas em flat wall, ou seja, não era anamórfico, porque o anamórfico é um bocadinho algo que está um bocado distorcido, uma pintura que está distorcida, pode estar muito distorcida, pode estar um bocadinho, mas tem um determinado ângulo para ser visto, para criar o tal efeito de ilusão óptica. E então acho que também a minha visão já está um bocado apurada, nesse sentido que acaba por ainda dar um bocado mais de realismo ao trabalho. Filho da Damaia, na Amadora, Odeito começou a pintar nas ruas e em linhas de comboios. No portfólio estão também os murais nos bairros da Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena. Os muros que eu tinha na Damaia, na escola secundária de Dom João V, foi um muro importante porque era uma fronteira entre um bairro social e a Damaia, pré-desurbanização, e acho que isso foi uma porta aberta, se calhar, por uma inspiração. Às vezes eu penso que se calhar se tivesse nascido noutro sítio, ou um mural que fosse noutro sítio, se calhar eu não tinha sido tão criativo, ou não tinha insistido tanto, ter pintado sempre nos dois lados diferentes, no bairro social, ou no memorial de alguém que falecia, ou no lado da urbanização, ou num trabalho qualquer, um trabalho decorativo. Com uma vida dedicada à street art, a exposição sobre o trabalho do artista é inaugurada às 18h30, e é possível visitá-la até 24 de novembro. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na ZMN, às segundas e quintas, às 5h da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!